E aí galera, sou você que tá falando, é o Gabi RL E aqui é o Rafs E no vídeo de hoje, a gente vai tá fazendo mais vídeo pra vocês de... De pico-seu-mão, mano, de pico-seu-mão É, mano, de pico-seu-mão, mano É, no vídeo de hoje, como vocês viram aí, a gente vai tá tendo uma nova adição no nosso time E também temos algumas novidades aqui da nossa base E não, a novidade não é nossa casa, nossa casa ainda tá muito feia Ô Rafs, como você vai reformar essa casa aí, hein? Não sei, não, só arquiteto? Não, só arquiteto Não, só arquiteto Nossa casa tá muito feia por enquanto É, eu não sei se eu vou manter essa casa aqui É muito provável que não E é muito provável também que eu construa uma nova Vila dos Inscritos Assim como eu fiz lá no servidor Gold, né? Já que a Vila dos Inscritos me dava bastante Poké Coins também E era uma forma muito da hora da gente interagir com a comunidade, né? Você entrava lá no servidor, tinha um monte de gente andando pelas ruas, batalhando Era muito legal E a gente vai ver se a gente faz isso aqui no coral também, tá? É, vai demorar um pouquinho, com certeza A gente vai encontrar o lugar certo Porque, cara, esse coral é um servidor recente E até a gente achar um oceano vazio Vai ser demorado Porque provavelmente deve ter milhões de claims por aí É, no Gold a gente conseguiu ter o privilégio de escolher um lugar muito bom pra Vila Porque o servidor tinha acabado de atualizar o mundo E, tipo, a gente foi o primeiro lugar A primeira pessoa a roubar um terreno oceânico Sei lá, se eu só posso falar assim Mas, bem, essa daqui não é a surpresa, mano Qual é a novidade aqui, hein, Rafa? Qual é a novidade? Bem, não vai ser Pokémon, mano A gente vai estar fazendo um lugarzinho aí de bridge Exatamente isso que ela falou O Alex, o Alex30, um jogador aqui do coral Muito gente boa o cara Ele doou uma máquina de bridge pra gente, né E, Rafa, também Inclusive, quem foi que doou uma máquina de bridge pra você, Rafa? Foi o de Reisnit É, e o Reisnit deu uma máquina de bridge pro Rafa A gente ficou totalizando aqui com duas máquinas de bridge É, nossa zona de bridge tá bem feinha também Não é que eu tô me preocupando muito com o visual Eu tô me importando mais com o funcional Então isso daqui vai estar funcionando por enquanto Então tá tudo bem É, mais um salve aí pro Alex e pro Rinsen É, que doou essas máquinas de bridge pra gente, beleza? É, a gente vai estar brindando aqui alguns Pokémons muito em breve Eu vou ver se eu consigo um HA Deu dinheiro pra um HA aqui Um HA, tipo É, o melhor investimento que você pode fazer E eu vou estar capturando esse metapó de rosa Rosa? Por que você vai capturar ele? Ah, porque ele é rosa, né, mano? E, obviamente, ele é rosa Tipo, isso é bom, mano Ele é raro É, mas bem, gente Voltando até o principal do vídeo Aqui vai ser a nossa área de bridge Eu já coloquei aqui uma marcação, tá? E vocês nem tentem roubar aqui, nós A gente já tem clã em tudo aqui É... Então hoje aqui vai ser a nossa área de bridge Provavelmente eu vou estar remodelando ela Fazendo algo mais bonitinho Talvez, né, não é certeza Já que, como eu disse pra vocês, né Não tô me importando muito com o visual Se o bagulho estiver funcionando Pra mim Por mim Tá tudo bem Beleza Batei aqui O P por nível 7 Vamos ver a nossa recompensa aqui Do passe, tá? Ah, a gente conseguiu uma Chave de key É... De z-move Uma chave de mega E foi isso Nossa, que da hora Beleza Vamos estar roletando aqui A nossa chave, né Z-move E mega pedra É, infelizmente não conseguimos A mega pedra do Charizard Mas conseguimos um A-C-1-Z Que é muito bom em alguns pokémons, né Bem, melhor do que nada, né É... Mas bem Sem muita rolação Vamos estar revelando aqui O nosso pokémon Que já tá na thumb, né Mas vai ser esse Magikarp aqui, tá? Esse Magikarp aqui Foi um jogador aqui do Coral Que doou pra gente É... O nome dele era V... É... VZ Matim Calma, era esse nome mesmo? Sei lá, cara Nem lembro É, o nome do cara era VZTZIN7 Então salva aí pro VZTZIN7 Doou esse meu... Esse Magikarp aqui pra gente, tá? Ele veio o Jorvo Então por isso que Tá ali com... Como se fosse Treinador original dele Mas a gente não é Ele não tá com a melhor natura de todas A melhor natura de... Pra ele aconteceria a Jolly É... O Bender O... O Bender Ou Adamant Mas é... Naive já é o suficiente Pra gente aqui Tá colocando o nosso time Conforme vai passando o tempo A gente vai melhorando Os pokémons do nosso time Mas esse Magikarp aqui Já tá perfeito, né? E não tem muito Que eu tá falando muito Sobre ele Ele simplesmente Um pokémon muito bom, tá? Ele vai tá aqui Com Swift Swim Que a gente não vai tá usando É... Infelizmente A gente não vai tá Com um time de chuva aqui Mas ele vai ser Uma boa adição Do nosso time Por enquanto, tá? Nosso time provisório, né? Já que a gente só tem Esse Charizard aqui Que nem tem Mega Ainda, infelizmente Mas bem Sem manipulação Vamos tá treinando Esse Magikarp aqui, mano Você tá pronta? Eu tomo, eu tô Mas você sabe Que o Magikarp Vai ser o mais poderoso Dos Magikarpos, né, mano? Vai, vai Vai ser poderoso Mas não vai vencer Os meus pokémonos Ah, é Mas bem Vamos aqui Já começando Treinar o EVS dele Espero que ele tenha Pegado pokéros Não, ele não pegou pokéros Não, ele nem tem pokéros É triste Enfim Vamos tá aqui Usando Splash Porque Porque Magikarp é bad E só aprende Splash Ai, ai Qual é melhor? Um Zapdos ou um Moltres? Zapdos, Zapdos O Moltres, ele não é ruim O Moltres não é ruim Mas o Moltres Não é tão bom quanto o Zapdos O Zapdos, você pode usar Ele pra Voltar com o Switch Defensivo Ele Dá uma saída aqui Isso É isso que a gente tá colocando O Lucky Egg, né Pra ele tá upando mais Bem, a gente já terminei De upar o level do nosso Gairos Ele já tá level 100 Já tá com o IVA chupado Só falta um detalhe Que é Meu Deus Os bigodes dele Que é os moves dele, né Ele tá sem moves Por enquanto Eu tô Eu não sei se eu tenho dinheiro O suficiente pra comprar ferro Pra tá Não, sério, gente Tô muito pobre aqui no Coral Pelo amor de Deus Eu nem sei se eu tenho dinheiro O suficiente pra eu comprar ferro E colocar move nele Mas eu acho que eu tenho sem Também vamos lá Vim aqui Na Barra Loja Comum Já tá aqui no Barro Arpitutor Vim aqui E tá pegando uns ferrinhos Beleza Já vou tá tirando aqui Alguns golpes dele, né Deixa eu ver se ele tem Um golpe bom Esse fake Não, 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 não É, o único golpe bom Que ele aprende mesmo, né Por level Com certeza é o Dragon Dance O Bite ainda é tão bom Tá tirando o Bite também E vou vim aqui Primeiramente um golpe tipo água Porque ele precisa de um golpe tipo água, né Ele tem aqui o Waterfall Não precisa nem dizer Eles são os melhores golpes pra ele Aqui do tipo plantas Não me lembro se ele aprende alguma coisa É, não Tipo Elétrico Ele também aprende uns golpes Só especiais Mas nada que importante Ele já tem o Dragon Dance Mas ele tem Scale Shot Se eu quiser tá postando aí Scale Shot é bom Porque ele é que diminui a defesa do Gyarods É, Sombrio Ele tem Crunch Não, ele não tem Crunch Fada Ele não tem nada de fada Meu Deus do céu O Gyarods não é fadinha, mano Não é Gostei disso Também eu roguei aqui Substituto Não, Double Edge É um golpe bom até Facagem também é um golpe bom Mas não vou tá colocando Nada Lutador Rock Smash Só que eu tô Só que eu não tenho fé o suficiente Né Pra comprar Earthquake Porque Pobreza Eu sou pobre, mano Então eu tô comprando aqui Alguns packs já Eita, nem posso comprar um pack Meu Deus Tá, espero que isso dê Então vamos lá Earthquake Ele aprende Sony Head Pode ser até bom Mas eu não vou tá colocando É, e ele aprende Iron Head Mas eu acho que é interessante A gente colocar um Toxic nele aqui Pra pelo menos ele cair da batalha Mandando um Toxiczinho Do oponente É claro Dependendo do Pokémon do oponente Mas bem Eu acho que é isso, né gente O nosso Gyarods Ele já tá bom aqui Um ótimo item pra ele Com certeza seria É a Life Orb Porém eu não tenho dinheiro suficiente Pra tá conseguindo uma Life Orb Pro nosso Gyarods Então Eu compro Mas você não tem dinheiro, Rafa Tenho sim Quê? Tenho sim Você tem quanto? Eu tenho dinheiro aí o suficiente pra comprar A dica é Perto de uma peste E ter Vender o chefe Nossa, mano Rafa realmente tem dinheiro Meu Deus, Rafa Me doa dinheiro, mano? Não, não Mas eu tô juntando Tô juntando Não posso dar Agora não Então vem Pronto Agora sim O nosso Gyarods Está pronto Se vocês estão perguntando Por que o nosso Gyarods Está sem item É porque a gente vai estar usando Ele Mega Y Né? Se as pessoas Vai usar sol Com Pokémon de água Eu vou sim Como eu disse Isso aqui vai ser um time provisório Com mais alguns Pokémon Comuns mesmo Só vai ver se eu consigo Dar uma opada Na Rank De depois Completar esse meu time Né? Se ele caber Na Na Tier atual Eu não sei qual que é Inclusive Mas Eu vou usar ele Mega Então ele tá sem item Por enquanto Deixei ele sem item Mas o Gyarods aqui Graças ao Rafa Já tá com a Life Orb dele Ele já tá prontinho Pra ser usado Tá com o Intimidate Que é uma das melhores habilidades Pra ele Pra na estratégia Né? Claro que ele tem um Moxie Também Da H dele Mas a gente não tem dinheiro Pra investir no Gyarods H E ele vai ficar com esse Moveinset aqui mesmo Os Moveinsets bons Se vocês quiserem Que a gente faça aí Um vídeo Como tá usando o Gyarods Né? Principalmente lá no Gold Onde a gente é mais Milionário O Gyarods Um Pokémon bom aí Então bem Se vocês tiverem Alguma outra sugestão De Pokémon Pra gente adicionar Na nossa equipe Só tá colocando aí Nos comentários Por enquanto Child's Art E Gyarods Mano Só time genu Por enquanto Incrível isso Mas bem Mas bem gente É isso E Falou mano Falou Tchau 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 guys Tchau 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 Tchau